L.R.S 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 Não te quebrar Sabe o que você tem Tem só que você beija bem Você é a corda-bamba que eu aprendi a mudar Sabe o que você tem Tem só que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou Não era pra ser Mas agora não tem Depois o começo todo Logo que eu só se pôs Já apaixonei Você falou Eu que duvidava muito Tô aprendendo a tudo Só quero ir se você for E quando não tem já era E eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no seu abraço E quando não tem já era Aí de paraquedas Tinha tanto espaço Fui bolsa logo no seu abraço Bora marrom Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Não tem já era pra ser Mas agora não tem Começou 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 Obrigado E quando não tem já era pra ser E quando não tem já era Do seu abraço Meu Deus Muito obrigado LRS Bapá Apaixonando os corações Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Eu sei que tá com sono Mas pra te dar um beijo Será que desperta Pode acordar devagar Sem nenhuma pressa Se ainda tiver cansada Deixo pra depois Fala só um Eu te amo Com essa tua voz Felicidade pra mim É sempre seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples Abraço E quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Eu sei que tá com sono Mas pra te dar um beijo Será que desperta Pode acordar devagar Você nem uma pressa Se ainda tiver cansada Eu deixo pra depois Fala só um Eu te amo Com essa tua voz Felicidade pra mim É sempre seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples Abraços E quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar A pressão do Pernambuco O nome dele é Duduzito Luiz Henrique Divulgações Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo Se te desse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo Sucesso Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada no seu coração E agora que eu parto E agora que eu parte pra outra Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Pode chorar E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo É a melhor brega do Pernambuco Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me dê E o que vai ser E o meu assunto Tuma boa do camarote aí, tamo junto, hein? Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não vinha Eu só queria ter você, mulher Chora, loucura Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por mim Quem tá apaixonado vai cantar isso E não pija Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu tô entrando no meio dos carros Não pija que eu não tô falando Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Você Eu tô entrando no meio dos carros 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 Pois é, a carne é fraca Como é que é? Luiz Henrique Divulgações Não pude evitar Me viram saindo de um... Bora, fastino! E pular de cá, macho A ponta estourou É isso aí, né? Provento que nunca mais Vou te fazer chorar Vamos nos acertar Suigarro! Você é fã dele que eu tô ligado Você é fã, viu? Você é fã Eu fui culpado, mas você também devia Assumir a culpa Quando eu lhe procurava Você estava cansado E me dava atenção Era aí que eu saía por aí Pra tudo ou nada Não pensava em me trair Pois é, a carne é fraca A ponta estourou Me vira Aí, fastino! É Santa Cruz, porta E pular de cá A ponta estourou Ela é Rodolfo! Prometo que nunca mais Vou te fazer chorar Vamos nos acertar Vamos lá, meu filho, vá! Vou sair pra beber Hoje é não tão legal Bateria acabando A dois muda social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando As horas saí do meu pé Logo me puxar a cadeira Pra me consolar Tá demorando Já tô na sétima dose Tá molhando o terço, tá aí, viu? Pra vencer a agoteça E você Vai! E a margem de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando o povo E cada vez que eu sentar Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a margem de você Que sobra Bora, Barrão! Parabéns, Barrão! Estourou, viu? Tamo junto! Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Renata, mamãe do ano, né, mamãe do ano? Parabéns! Aí, Barrão! Tamo junto, velho! Luiz Henrique, divulgações Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A deus vida social Se quiser me contar Quando um beijo vazio Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho, esperando Doutor Flamengo tá aí Pegado, é, Tanejo? Tamo junto, meu irmão! Vai estar demorando Já adora Sempre uma doce Menina oitava Sem ver Bora, Faustinho, gravações! Pula pro lado de cá, meu filho! Tinha parte de você Que sobra Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar Tô deixando o povo Em cada mesa que eu sentar Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Arrasou! Rapaziada de escada aí Marcando presença pra gente aí Rapaziada, estamos juntos Dia 12 é Maragita e RS VIP Todo mundo convidado Vamos embora! Para aí! Hoje eu tenho certeza De se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura se eu caio Bora, DJ! Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade De vejo de galera Me trouxe o cheiro E gostei da bocadela Bora, Faustinho Deu fazendo uma besteira Eu lhe tinha um copo vazio Bora, Zé! Bora, Zé! Vamos tomar uma, Bernal! Segure! Ninguém é de pé Tô no fundo do poço Bebo, digo-te-go-te Imagina quando é certa Ninguém é de pé Chora, não paga e corte Tem mais não na saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo-te-go-te Imagina quando é certa Eita, Barra Velha Se eu liga Maria Clara, é? Ei! Acho que vem a boa saúde, viu? Tamo junto! Vai, Henrique! Mãe cheia derramando aí Você é do Corinthians aí, é? É corinthiano? Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral É que a saudade Hoje veio de galera Me trouxe o cheiro Me gostou da boca dela Tá facinho Eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio Com o celular Tá no bobeira Ninguém Tô no fundo do poço Bebo, digo-te-go-te Imagina quando é certa Ninguém é de pé Chora no carro E vou levantar pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo-te-go-te Imagina quando é certa Se eu liga pra ela Estrago a minha vida Uh! Vai, Henrique! Adeu! Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhum alado E pra minha vai ver Vai ser difícil ter o teu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Você não merece saber E sabe quantos aí vai E mais sim Luiz Henrique Divulgações Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atina nenhuma vez Fazer o seu telefone toda Lá pra as três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Fazer o seu telefone toda Mas não me atina nenhuma vez Rodolfo, gravações Tô falando tudo O limite Partindo gravações Que agora tá do lado certo Não é, Valchino? Aí dá certo É, né, Rodolfito? Pula pra cá, meu filho Você tá doido? Visualizei, mas não vou responder Da minha boca Não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhum alado e pra minha vai ver Vai ser difícil ter o teu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone toda Lá pra as três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Não me atina nenhuma vez Fazer o seu telefone toda Lá pra as três ou quatro da manhã Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Fazer o que sempre fez Não me atina nenhuma vez Chorou Deixa mais um aqui Vamos lá, ninguém cuida Alô, Cristina Estourada Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar dos meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Porque eu não tô poder me apaixonar E o quê? E se eu gostar Você é minha serra Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescentes Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E o beijo da gente Parece que a gente já tá dependente Um do outro Isso é o amor Você me sorriu Minha vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente Um do outro Isso é o amor Para de se preocupar dos meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Porque eu não tô poder me apaixonar Vai E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescentes Como é que é? Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente Um do outro Isso é o amor Você me sorriu Minha vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente Rato morre em duas, já Isso é o amor O parceiro Flávio O parceiro Tibério O parceiro Licinho O parceiro Leco Com o apoio da Pitua Essa festa maravilhosa Estourou, viu? Graças a Deus Vamos lá, Naguinho Solta, vai Cholei Você me odou Agora minha vida acredita Nunca acreditei Bora, Davis, vem Estamos juntos Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E perderia aqui do carro Agora até tirei o som Pensa bem, canta aí, vai E quem me viu Se viciou Luiz Henrique Luiz Henrique Divulgações Troquei a noite Pelo dia Vale a ver E quem me viu Se viciou Hoje não acreditaria Troquei uma Agora só sou verteria E o cachaceiro Virou De família De família Cholei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei Amor na primeira vez Como é que é? Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Quem diria Viu do carro Agora até tirei o som E tá sofreiro Vai cantar aí, vai E quem me viu Se viciou Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se viciou Troquei uma Agora isso Eu sou verteria Que o cachaceiro Virou De família Ser feliz Caminando o chagado Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério Seu Tá roquei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Se me fez nada Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro braço Glória a mim Como é que é Por que te amo Eu não sei Te amar cada vez Mas o que na vida Ninguém fez Você pensa em menos De um mês Por que te amo Eu não sei Mas quero O que na vida Ninguém fez Você pensa em menos De um mês Cuida Desenrolado Puxou a mãe Desenrolado Todo Vai de ouve Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Ser feliz Flamina Custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Desenrolada Arrubei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro braço Por que te amo Eu não sei Mas quero E o que na vida Ninguém fez Você pensa em menos De um mês Por que te amo Eu não sei Mas quero E o que na vida Ninguém fez Você pensa em menos De um mês Cuida Vai lá Vai lá Apoio Fitturmania de brasileiro Valeu Agora é comigo, vamos lá, vai, vai Oi, tudo bem, que bom te ver Eita, porra, a gente chegou com o braço, custou do prazo Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, tem que ficar Eu vim acabar com essa super perdida Bora, Montini, bora, Léo, no Brasil não E a dose é a Baragia, RSVIP, Clube Tamarengo Quem sabe, canta aí, vá, vá, vá Luiz Henrique, divulgações Se é com a Marcella, eu tô com a minha de bem Vai namorar com a minha Vai dormir, mas não tem variável Sim, vai, show Tô com a minha de bem E o meu é seu também Vai namorar com mim, sim Eu vim acabar com essa super perdida Eu vim acabar com essa super perdida de balada E dar outro gosto pra essa super perdida de balada E dar outro gosto pra essa super perdida de balada Vai namorar comigo, sim Vai comigo, mas nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também Com o meu alimento, seu coração é meu Vai namorar comigo, sim Arrasou, tá arrasando, morena Ferramenta Aonde foi parar O seu juízo já são quatro da manhã Será que tem como a moça limpar aqui Sei que tá bom, mas as paredes têm ouído Perdão Que era pra ser escondido Pra que não é Faustinho, gravação, vamos lá, vai Ivama Luiz Henrique, divulgações O nome dele é Faustinho e gravações Pula pro lado de cá, Faustinho Vem pro lado de cá, aqui é melhor, meu bem Tá doido, né? Vai se perder, meu velho Ivama, toda a decida Fazer e inveja no bom Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz o mundo gostoso de novo De novo, de novo, de novo Aonde foi parar O seu juízo já são quatro da manhã Daqui a pouco liga assim Será que tem como a moça limpar aqui Sei que tá bom, mas as paredes têm ouído Porque era pra ser escondido Já que não é Mas canta aí primavera E vamo acordar Fazer e inveja no bom Enquanto eles estão indo trabalhar Vamos acordar esse pé Fazer e inveja no bom Enquanto eles estão indo trabalhar Alô, Rafa e Rora Tamo junto De novo, de novo Cuida daquilo Cuida daquilo Bora, Gerlândia Pra você aí, ó Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Ei, velho O nosso amor tá vitando Eu já estou de amor Só quero você Mas o problema é seu marido Que tá procurando E a noite Bora, Rafinha Bora, Rafinha Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Vamos lá da calcinha Imagina se ele soubesse o que eu Bota a calcinha Tá de volta, meu filho Eu te faço de laranjinha Vai, Barrão Barrão, tá dando show Vai, Barrão, show Show Imagina se ele soubesse o que eu Faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Show com você todinha Você gostou Senhora Deixa esse cara pro favor Vai, segura Não tem nada disso Olha, vira aqui, tá O neguinho das meninas Me tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já Vai, Barrão Começou, começou Mas o problema é seu marido Que tá procurando E a noite vai agrar Eu já fiquei sabendo Ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Baixinho Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja E você gostou O senhor amor Deixa esse cara pro favor Dia 24 de setembro Quarta cavalgada Ecológica de Amaragi Aqui é Rogério Sol Todo mundo convidado lá Vindo, tamo junto Só trofei Só estou no Mundial Azul Pitu Maninha de brasileiro Eu também adoro Vamos lá Valeu, adoro Fui Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Descredido na calçada com aquele cara louco Pior que eu me sonho Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Do sinal vermelho Se eu não... Agora Duval Domingo e Duval Te manda sair A aula de gel Minha calça Só botou banja Tá cortando banja demais Porque é isso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas aconteceu Foi mais... Bora, júri Bora, júri Bora, bebê, meu irmão E você Canta aí, vai Quem? Luiz Henrique, divulgações Oh, faça minha vida Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Rodou com gravações E a volta de Faustina e gravações Será bem-vindo, mano, a fazer, meu irmão Arrasou Se eu não tivesse Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Do sinal vermelho Eu não parar Tá quente? Quer esfriar? Chama, leve-me do ar, pô Pior que isso vai dor Vai lá, Gerlano Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas aconteceu Foi mais só chiquei Eu e você Quem tá solteiro Vai cantar comigo aí, vai Diz aí Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Bora, César Cadê Sara, César? Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Cuida, leguinho Cuida, mix Obrigado, obrigado Vai Luiz Henrique, divulgações Vou mandar as voltas Que o mundo dá Rodolfo, gravações A varia Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapé Inventa pra lutar Suas mentiras Amar o teu sorridor De ter filho meu De tanto apanhar O coração aprender A se afastar De quem não me queria Por perto Bora, Reinaldo Cachorro-queque Mas já que perguntou Bora, Ricardão Com isso Tome o beijo Atenção Joga a mão Vai Vai E o mundo girou Girou, girou E você errou E o mundo girou Girou, girou E você errou Aliada, rapazada e frecheira Tamo junto Cuida, menino A mulher do terço Tamo junto Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração É seu Ei Sei que é difícil Perdoar Vê se alguém Que te fez sofrer Vê se alguém Que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Oh, oh, oh Não posso dizer adeus Senão eu vou Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou Não posso dizer adeus Senão eu vou Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou Ontem chorei o meu papo A ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade Que no peito me invade Amor Grito o seu nome Dentro de chasta Mas não sei como fugir Se você não tá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio Novamente Pra te procurar Prometo te dar amor Quero te falar Que eu já Me dei Com você Vou ser feliz É com você Que vou viver Eu só prometo Eu não consigo nem pensar Em solidão E o quê? Iê, iê Iê, iê Eu Luiz Henrique Divulgações Eu gosto assim Eu gosto quando você sabe verificar Tirando a roupa Me deixa louco Meu cor de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e der Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá no beijo Me faz chutar Baixa e baixa Você escondeira o meu pescoço Sinto o seu calor Baixa e baixa Ai, eu tô Ai, eu tô Você me beijando Tô aqui E com uma olhadinha Vai me botar em cima Tô comigo Sinto a dor Eu sinto medo Sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz gelidar Vai, mim Eu solto a laranja Já sinto o gosto da maçã Vou te fazer humilde Cheio Vou chupar no canadinho Vai, segura Vai Parcelador da Big Cell Tamo junto, meu irmão Tudo que é gostosa Pra gente Pensei Repetir Amar você Pra mim Foi algo Especial Amor a Deus É muito bom Se viver Te amo E dou rejeito Porque quero Só você Eu grito Seu nome Quem olha pra mim É uma grande besteira Acaba O nosso amor O nosso amor Agora O nosso amor O nosso amor Vou Vou O neguinho Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Fizeram amor no atalho E quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você E seu nome eu escrevi Na areia Na luna, no mar, na dor Em cada produção A saudade se deu Meu coração Te amo Não esqueça O som não acabou Eu vou Ficar de esperança Não quero dizer adeus Sem você Vou ficar Tão sozinho Quando o que menos chegar Mas quando o sol nascer Vai ser pra mim Eu e você Se minha vida errar Eu posso dizer o que quer Eu posso dizer o que pensa Não tem ninguém Que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Quem quiser que fale de mim Se quiser sair Se quiser sair eu saio Eu vou pro camarela de amaragem A liberdade A liberdade tá aí Eixe, Maria O que é que é isso? Vai logo ali, né? Não derro nada ali Só derro Não derro nada ali Não derro nada ali Luiz Henrique Divulgações Toda vez que preciso de você Vou ser do que está perto Ficando em ser Onde estava Onde estava Quando quer Sempre os outros que vêm me dizem O que você ama O que você ama Esse aí que eu falo Se é pra viver assim Que eu prefiro ser Que eu prefiro ser Mulher de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Cachorra Deixa o pé da mão Deixa o pé da mão Deixa o pé da mão E jogue fora as coisas que De esquecer De esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais vai me ouvir falar Nunca mais, eu vou querer dizer te amo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou embora Rogério Rogério Quero te Quero te ter Eu vou embora 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 Se me dá conta Eu regresso Para viver Eu confesso Quero te perdão De quem sou a medo Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu só queria te ver Eu só queria te ver Vim Pra te dizer É agora, viu? Pra te dizer Eu esperarei Não acertarei Vim de uma nada de onde caminhar Desde o que passa Toda a minha vida Eu não esperarei Que nos tens olhos É que existe Te amo E sem olhar Me disse Voltarei Se vai Eu esperarei Não me mande Embora Não sou sua amante Sou tu Você vai comigo Por bem Ou por mal Ou pega essas que Se quer Eu roda Mas deve você Sou eu que trabalho E pago sudo E daí Sua roupa Seu carro Sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Rapaz, ó de tudo começou Vamos lá, Leguinho Cuida, papai! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral! Como te esquecer Se a razão da minha vida é você Não vou confiar Se você na minha vida não vai dar Me diz o que eu faço Pra você me perdoar Pois de ver se você é tão difícil de aceitar Sei que você tem outro e que está a te esperar Mas nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que eu faço Pra ganhar teu coração Se você aqui tô morrendo de solidão Por uma aventura me perdi na ilusão O corpo faz besteira Mas quem paga é o coração Agir sem pensar No prejuízo que isso poderia dar Bora, barrão! Que decepção Hoje eu sei Barrão tá pegado Me diz o que eu faço Pra você me perdoar Pois de ver se você é tão difícil de aceitar Sei que você tem outro e que está a te esperar Mas nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que eu faço Pra ganhar teu coração Se você aqui tô morrendo de solidão Por uma aventura me perdi na ilusão E o corpo faz besteira Mas quem passa E já foi minha Agora pode Ninguém quiser Já foi tuada pro meu rosto Hoje é tapete pros teus pés Não sou mais aquele idiota Que você deixou pra trás Que você deixou pra trás A gente ficou uma vez Eu fiquei querendo mais Tchau, tchau, tchau 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 Tchau O nilha tá fazendo pra nessa dança Ô Renata, beijo Toca a corneta, sacode o neve, tem que rasgar Atenção, mulheres solteiras, só quem tá solteira Aí, vai! Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Aí, Janaína, quebra, ressaca, saco Bora, Ricardão, homem da saca praia E vai nascer, vai nascer, vai nascer Alô, Júnior, meu irmão E o saco, 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 saco No mundo, no mundo, no mundo Deventura Municipal de Primavera, Prefeitura da Juliana Eu tô maluque, eu tô maluque, eu tô maluque Tô Ziana! Vai ensinar Vai Só dois doido e tudo carro, tô ouvindo, tudo fechado Só relando em nome, deixando só ouro e saco Porra Bora, Tibério, bora, Tibério, meu velho Te pega no ar Quando eu terminar, ela pega 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 Mais ou menos E quando eu terminar, eu pego Ela toma a dança, ela fica louca E quando pega ela E vai Toma Luiz Henrique, divulgações Porra Vai Toma Toma essa gostosa, vai Atenção, ó Júnior Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça Faz o sinal, se dá amizade Só dois doido e tudo carro, convido Tá quente, Lerby Só relando em nome, deixando só ouro e saco Porra Bora, Montinho, patrão Te pega no ar E quando eu terminar, eu pego Pega Pega Quando eu terminar Mas é de Gaibu, o Júnior tá aí Aí, basta ceder Quando eu terminar, eu pego Ela toma a dança, ela fica louca E quando eu pego, ela vai Toma Toma essa gostosa Vai, toma Vai, toma Atenção Balança a cabeça Pra lá e pra cá Pode, Luzinho Aí, Paulo Aí, Barrão Quebra, safada É o novo hit do verão Pra gerar o chile Ela joga burro no truá Dá pra resistir Não tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Aí, dá certo, hein, ó Dá certo, hein, ó Dá certo, hein, ó Vai, vai Eu vou de como Desce, Loxe, Chantó E a menina dançando Desce, Loxe, Chantó E a menina dançando Em cima do som Eu vou mandar gravar Eu quero Rapaz, o que é que é isso, hein Fala isso Até que parece, né Vai, Gui, Chantó Vai, Gui, Chantó Vou dar gravações Levando tudo ao vivo Segura, meu menino É, agora tá contendo de me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo Bora, Gioja Você não percebeu A rocha Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo Joga a mão e canta aí Fala, Fala, Fala Luiz Henrique, Divulgações Agora deixa bem Amado Agora deixa bem Atalhecer de te fazer amor Uou, uou Ui É, agora tá contendo de me escutar Todo diz que ama e que vai mudar Bora, Turo, Lava Jato Central Arrumei minha mala Tô caindo em fogo Não percebeu Mas me esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Atenção, torcida do esporte Joga a mão e canta aí Vai, vai Agora vê Lá tá minha sede de te fazer amor Uou, uou A mala é falsa E quando chora em volta Agora vê se é preto Lá bela Rodolfito Tamo de olho O louco Uou Pega o nós Pega o nós Pega nós É terrorista Olha o que ela faz no baile Ei, Barrão É terrorista Olha o que ela faz no baile Funk faz a mim Ela é explosiva, não mexe com ela, não É explosiva, não briga com ela, não Olha É terrorista É terrorista Pega o que ela faz no baile 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 Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusada Um whisky com a voz E um sexo espolado Ficou pilotada de baixo Com a cinta e o dá, você tá Vai! Senta, porra, vai 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 Balança a cabeça De rolada, viu? Aí, Fiona Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Aí, Rafinha, bora, Rafinha Rafinha, pressão Rafinha, pressão Vai! Vai! Senta, porra, vai Aí, Corinto, gozinho Vai! Senta, porra, vai Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Vai! Senta, porra, vai Sinal baixinho Sinal baixinho Sinal baixinho Baixinho Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco Aqui na cima de mim Com o vestido levantando Sarrando 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 E que canto? Sarrando Vai! Vai, vai Vai, vai Sarrando Sarrando Uh! Sarrando Rapaz, Ruben, tá com a porra hoje Opa aí, cadê o Júnior? Quem quer muito experiência Vai tomar de costas Vai tomar de costas Tá arrasado E faz o sinal, sinalizado Faz o sinal, sinal E eu preciso te ter Eu não preciso mais rever Outra presença Me derrota Teu sorriso Ei, que vontade de te ter Arrasou Ei, que vontade de te ter Eu não acho de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Olha o casamento Olha o casamento Hoje é o dia E aqui vai mudar A minha vida Vou notar E já vai começar Como é que é? Violino tocando Adorando a Tua nação Bora, Gaibu! Tamo junto ali a ver Igreja lotada E o pai do inferno E o pai do inferno Tem alguém Contra essa união A que presente Vale agora O cálice Pra sempre É, bontinho! Teus amigos chorando Teus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Cair da cama Com o celular tocando Canta aí, vai! Sonhei que tal Sonhei que tal Amigas, ando e acordei Onde dos pés Vida de casada Toda sofrer E faz de sofrer Vai, Marroa! Para vocês, vem! Tem alguém Contra essa união Bora, Torico! Vamos, Torico! Vamos, Marroa! Vai, Marroa! Vale agora O cálice Pra sempre E eu Eu olhei pra trás Verda, me chorando Teus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Cair da cama Com o celular tocando Como é que é? Sonhei que tal E vida de casada é bom Sonhei que tal Amigas, ando e acordei Onde dos pés Vida de casada é bom Sonhei que tal Amigas, ando e acordei Onde dos pés Vida de casada é bom Sonhei que tal Amigas, ando e acordei Onde dos pés Vida de casada é bom Porra, é isso aí, velho! Luiz Henrique, divulgações! Todas as gravações gravaram tudo E a volta de Faustino, né? A volta ao clube, hein? Vamos lá, né? Vai! Barabarrão, Barabarrão! É o pai do Andalão, Renata! Beijo! Todo mundo diz que os alunos não veem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que é que entrou aqui do nada De que ele chora Entrando na gente E se ainda a outra gente Se tá tudo bem sem mim Olha ela Se tem esposa, tá na escola Porque tô de fora Não é do casarão? E diz o que eu vou fazer agora E só me canta aí, velho! Vou morar A dona saudade te dá Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escondendo Tô te chamando, gritando, cê não Ainda tô aqui Volta logo pra mim Alô Flávio, alô Tiberio, alô Lissinha, alô Leco Tamo junto! Vai! E todo mundo diz que os alunos não veem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Obrigadão, gente Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu, primavera! Tamo junto! Bora, Gisele! Se o brinco me matou Eu tô me atando Pensando na gente E se ainda a outra gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou Bora, Renata! A mamãe do ano aí, né, Barrão? Estourou o Barrão O Barrão estourou agora Não, pressão, velho! Me diga o que eu vou fazer agora Como é que é, Barrão? Vou morar A dor da saudade Ele abre esse cara e tem irmão, né, Bicho? É todinho, meu bem, tá doido? É lição Que eu tô saudável Como eu quero notar Escutar Tô me chamando Gritar no seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Não é que é, Barrão? Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade Que dá Volta a ver E me cuidar Bora, Mourinho, velho! Eu sou seu velho Correndo em mim Não tá me chamando Vou te chamando Gritar no seu nome Ainda tô aqui Obrigado, Pimavera Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu, 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 valeu! Bora, Tônico, velho! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Não, 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 não Obrigado.